Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje, estamos aqui na estrada, estou com dois companheiros Estamos indo agora para o aeroporto de Guarulhos A gente vai tomar um voo e estamos indo no sentido Nova York e Chicago Nos Estados Unidos, participar de uma feira Chama PAC Expo É a maior feira dos Estados Unidos do setor de máquinas e equipamentos para embalagem Lá eles fazem a cada dois anos E aí são mega eventos com palestras Que todo mundo se conecta lá Vem empresas do mundo inteiro Inclusive eu tenho uma reunião agendada lá com empresas da Alemanha Empresas da Holanda para conhecer os equipamentos deles também E trazer alguma tecnologia nova aqui para o Brasil E depois vamos para Chicago Eu vou mostrar tudo para vocês e comparar o que tem de tecnologia nos Estados Unidos Será que é melhor realmente do que no Brasil? Será que por ser a primeira economia do mundo Eles têm muito mais tecnologia que a gente Máquinas e equipamentos A forma de atendimento Eu vou mostrar tudo para vocês aí É acontecendo no nosso dia Porque aí até o final Que vai ser muito bacana Só chegamos aqui em cima da hora Saímos de Bauru 1h40 É sempre 3 horas 3 horas e meia de viagem Marginal estava parada Tinha acidente na castelo Chegamos em cima da hora Fazer um check-in lá No máximo em 5 minutos E é isso aí E é isso aí Vambora Nem saiu aqui Os caras novos desse Estão tudo acabados já Oi Fala pessoal Já estamos aqui no hotel em Nova York Já conseguimos entrar O check-in era 3 horas Mas a gente está com sorte Já conseguiu entrar Tomar um banho aqui Se recuperar da canseira do avião Afinal são 10 horas de voo Não é tão confortável assim E estamos aqui se arrumando Vamos descer e começar a andar E vou mostrar para vocês Como a gente só tem um dia aqui em Nova York É a gente tem poucas coisas para fazer Então a gente tem que escolher Os lugares certos Para poder conhecer Que eles não conhecem Para comer também Que é para isso que a gente está aqui Tá bom Olha aqui pessoal Aqui como eu estou Pelo IP da Nova York Uma DZ280 Que é a mesma que eu já mostrei Para vocês Que a gente vende aí no Brasil Por R$6.890 Aqui é R$1.189 Vou fazer a conversão aqui R$1.189 Vezes R$5.45 Ela está R$6.480 Se fosse pagar um imposto Aqui né Poderia mais 12% R$7.257 Então você consegue comprar aí no Brasil Uma máquina De qualidade até Superior Porque a gente tem Todo esse cuidado De qualidade Parcelado em 12 vezes Que aqui não parcela E com 5 anos de garantia Aqui o período de warrants Deles Aqui né De garantia É de 3 meses Isso é muito legal Tá vendo É a mesma máquina Mesma capacidade DZ280 E não tem a barra removível Tá ó Isso é legal de mostrar Essa máquina não tem a barra removível Aquela que a gente tira Na edição Eu vou pedir pessoal Mostrar o que eu estou falando Também não tem o cortador De sobra de embalagem Então se você for ver O trabalho que a Cetro faz aí no Brasil Relacionado a máquina Custo E custo-benefício Aí no Brasil Estou compensando mais Aí pessoal Já pegamos o nosso café Estou mandando aqui E estamos chegando Na 5ª avenida já E ali atrás A gente está Cadê? Achei A loja da Apple Porque aqui pessoal É igual aquele sim Dá vontade de comer Tudo da hora Né Barraquinhas Com paçã Vamos lá na loja da Apple A última vez que eu vim Aqui na loja Ela estava reformando Agora já está Pelo jeito Está aberto também Vamos lá dar uma olhada Só estou tentando Entrar na loja Mas não consigo Os dois param A cada um metro Para ficar olhando E te dando foto Ô Igor Olha lá Dá para entrar lá Ou vai ficar filmando Bora Bora lá Então vamos Nossa Ficou bonito Eu quero comprar Pessoal iPhone 14 Quem faz vídeo Toda hora No canal Só não sei Se eu vou comprar Aqui Ou se eu vou comprar Na loja de Chicago Vou mostrar aqui Para vocês Cadê o que eu quero É o Ló Aqui ó Ló E eu quero aquele que Agora tem um roxo novo Né Na cor bonita Eu acho que é esse aqui É esse aqui que é bonito Olha ó Ó Jorge Ó que cor bonita Pessoal Aqui em Nova York Tem a steakhouse Mais famosa Assim Eu acho que é conhecida Acho que no mundo todo Chama Peters Lugers Acho que é assim que pronuncia Mas essa daqui ó É o Gallagher's Aqui eu já vim mais de uma vez E é muito bom Então na dúvida né Ô Igor Vem cá Qual que você acha Que vale mais a pena Aqui ou lá na outra Eu acho que a gente pode vir aqui E eu vim aqui do lado Qualquer coisa vai lá também Pessoal aqui ó Deixa eu ver se o melhor O dryway Fica exposto aqui na frente Ó o Gallagher's Ele tá bem aqui ó Virando a direita ali Já é a Times Square Aqui vale a pena Viu pessoal Que eu já conheço Posso falar Porque é muito bom Ó o preço já tá exposto Aqui na vitrine Já sabe o tamanho Na brincadeira Então aqui estão as carnes Juntos do mar Que eu acho que Não compensa né Junto com a carne Tem o Como não é pra ter Ah é um creme de espinafre Aí você pode escolher Purê Batata frita Tem muito tipo de vinho Também aqui é muito bom Pessoal a gente decidiu aqui Vim num lugar É que chama Hello Como é você? Tipo de 3 É Virgens Virgens Vir Pode dizer aqui Virgens Virgens Fala pessoal Decidimos aqui experimentar É um American BBQ Que chama Virgens 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 Perto aqui da Da Times Square E vamos provar aqui E vamos mostrar pra você O lugar bem legal Bem aconchegante Tem algumas mesas lá fora também Né Mas como tá um pouco frio A gente escolheu aqui dentro Pessoal chegou a comida aqui A gente pediu acompanhamento Batata frita Aí vem Vem o frango Esse molho aqui é picante Agredoso é muito bom Aí vem o brisket Né Que é o peito bovino Aí tem o pulo de porco Que é uma carne de porco É Cozinhada em baixa temperatura Né Vem desfiando E aqui Os telhinhos também Aí outro acompanhamento Que a gente pediu Foi o mac and cheese E pedimos aqui também Um Pula de porco Sandwich Que é muito bom também A gente tem que ir pra acompanhar Estamos tomando uma Brumum aqui Que é uma cerveja Cítrica de garanja Tá bom Pessoal A comida é muito boa Mas vem bastante comida Viu Esses molhos aqui Ó São defumados Picantes É ardido É muito bom Quanto mais você coloca Mais dá vontade de comer Mas a gente não deu conta não Vem bastante aqui Comida ainda E aí Você achou bom? Vixi Bom demais Gostei ali Ó Não acreditava Valeu a experiência? O cara tá no mesmo Olha essa vista de Chicago Olha só pessoal Olha essa cidade E lembrando né pessoal Chicago é uma das maiores cidades Dos Estados Unidos Tchau Tchau Tchau